Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Wax and Not Included na nossa base do Hardcore Plus, né, o nosso gadão aí pegando o chapéuzinho dele, né, que eu dei pra ele ali a profissão de, é, agora ele tá como agricultor também, porque depois ele vai pra pecuária, né, então o próximo ponto dele ele já vai poder laçar as criaturas aí pra gente, só que nas prioridades dele eu vou colocar ele junto aqui na agricultura, pecuária primeiro, né, e aí se não for pecuária ele faz agricultura que ele também tem algum interesse ali agora, certo? E vamos dar uma focada aqui porque eu tenho que aumentar essa minha produção de comida, desse jeito, certo? Lembrando a todos que o sistema de membros está ativo no canal, membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado não é acesso exclusivo, eu vou passar esse supercomputador pra cá, ó, vou sair pra cá, hum, é aqui? Eu vou fazer mais um quarto, ó, tá, vou pôr aqui por enquanto, não tem problema não, puxa pra cá, vamos acelerar, vamos acelerar aqui porque fica do lado da água já aqui, ó, e aqui vamos acelerar, vamos lá, até onde aqui vai 64 aqui, vai até aqui, ó, embaixo desse troço aqui, certo? E aí vamos disponibilizar as caminhas e já tirar essa galera do, do chão, deixa eu ir mudando as camas aqui, eu tenho vários berços diferentes, né, um desse, um desse, um desse, vamos intercalar aqui, um desse, aí vai um aqui, um aqui, aqui e aqui, dá uma prioridade aqui pra nós, que eu tenho 8 duplicantes, eu já fecho esse quarto aqui pelo menos por enquanto, depois eu faço outro, e vamos plantar, vai plantando, vai plantando, tá sendo bastante semente porque os dois são bons, né, eles têm pontos aí o suficiente, deixa eu acelerar logo essa parte aqui pra parar esse calor de entrar aqui, ó, vamos acelerar tudo aqui logo, como é que tá aqui o calor? Hum, na hora, cheguei na hora, hein, cheguei na hora, faz comida aí, mano, nossa, toda hora tinha, nossa, toda hora tinha vagalume aqui atrapalhando o som dos duplicantes, tá bom, chega, chega desse calvário, você e você, certo? Infelizmente a ferramenta de blueprint não copia o tipo, né, mas tudo bem, morrendo de fome, eu podia aproveitar e já criar a próxima rotina, já que eu tenho 8 nessa rotina aqui, vou pegar essa outra rotina aqui de baixo aqui, 2, 3, 4, 5, 2 de sono, e pimba, pronto, vai ficar outra rotina pronta já, quando eu for pegar mais duplicantes, aumentar a quantidade de comida que eu produzo, aqui, e aqui, ainda falta ali em cima ali pra fechar logo, e aí eu já fico garantido, aqui eu travei, né, passagem de calor, hum, tá vazando aqui, ah, mas aqui não vaza, tá, quando tá encostado dessa forma sólida, não vaza, agora se tivesse um gás daqui, aí ele vazaria, tá, é mecânica do jogo, não me pergunte porquê, eu já tenho, barra de lama, eu já tirei ela aqui, não tirei, tirei, tá, já tô produzindo, beleza, lama frita, beleza, comida acabou, hein, acho que eu vou até passar um cozinheiro pra outra, pra outra rotina, acho que eu vou descer o panda, vai ter sempre o cozinheiro pelo menos trabalhando, enquanto a galera descansa, o panda vai fazendo comida, e vice-versa, aí boa, tem o supercomputador, pode desmontar esse aqui, desmonta esses canos, e desmonta esses fios, essa lâmpada não precisa desmontar, não, porque vai ficar na reta dessa outra aqui, aqui, e aqui, vou colocar os bloquinhos de escultura aqui, bonito, coisa linda, chique, e cano, esse vai pra trás, e esse vai pra frente, aí eu só copio e colo tudo depois, isso aqui tem que sair daqui, na prioridade aqui, pra dar um copo e cola depois, zero calorias, bora trabalhar, gente, a galera podia ajudar eles a fazer barra de lama aí, bora fazer uma barrinha de lama, boa, aí é boa, que aí o panda e o Lucas, fica na produção de lama frita, hum, será que é bom o duplicante, nossa, 13 de força, mais um com pecuária, mas eu já peguei, pássaro da manhã, eu preciso de um olhar estrelado, pelo menos um, pra na hora de pesquisa, eu não sofrer muito, rejeita todos, não quero nenhum desse, aí, boa, agora minha plantaçãozinha, já dá conta aí, de todos os duplicantes que eu tenho, resolvido por enquanto, fazer até mais uma, pra garantir, tem semente, tem semente, planta, agora sim, produção de comida melhorou, olha aí, olha aí, coisa bonita, ó, coordenado o movimento, vamos secar aqui o chão do quarto, né, pra ficar molhando o tempo inteiro, deixa eu ver se fechou o bônus aqui, eu tenho oito duplicantes, tenho oito caminhas, certo, já dá mais um bônus aqui, agora vamos fechar o bônus do banheiro, pra ficar tranquilo, e aí eu volto de novo, pra parte elétrica, é, vou arrancar essas plantas, tudo aqui, que se não, não consigo copiar e colar por cima, tem mais plantas aqui, tem, tem mais uma aqui, dessa forma, tá aumentando a quantidade de dióxido de carbono lá embaixo, não tem problema, lá embaixo, opa, o cabo quebrou aqui, era pra ter vindo alguém reparar, que eu deixei no nove ali, como é que tá a água, é, para completamente a produção de oxigênio, né, se esse cabo ficar quebrando assim, fazer o seguinte, então, pelo menos nessa parte da bomba aqui, já vou ir trocando o cabo já, aos poucos, até aumentar a prioridade aqui, depois vou ter que trocar tudo de qualquer jeito, então, eu não sei se trocar o material, conta como desconstrução, é verdade, né, pode ser que não conte como desconstrução, a troca do material, e eu receba de volta tudo, devia testar depois, só pra ver, vamos ver, vamos ver, aqui ó, vou trocar, por esse bloco aqui, então aqui eu tenho um bloco, de granito, certo, e embaixo, eu tenho um bloco de rocha ígnea, de 200 kg, vamos fazer essa troca aqui, pra ver quanto vai cair aqui, de rocha ígnea, fiquei curioso, vou fazer mais metal já, vai ter jeito não, vamos ver, pimba, e caiu, 120, é não, tá retornando 60%, a troca também não, beleza, já tiramos do caminho já essa dúvida, esse pipi tá toda hora vindo aqui plantar, mano, para de plantar que você tá me atrapalhando aqui, ó, mais uma fiada de hangarvore, e aí com isso, fico de boa, né, vai fazendo, vai fazendo, aí pronto, com isso já fica de boa já, tem que fazer logo esses cabos condutivos aí, que meu oxigênio tá começando a baixar, e aí na hora que o oxigênio começa a baixar, o que acontece com o dióxido de carbono, ele sobe, né, ele começa a ganhar espaço, tem várias hangarvore aqui já, pronta para ser colhida, beleza, as calorias voltou a subir, tamo bem, tamo bem, deixa eu copiar, isso aqui, e colar, aqui, perfeito, tem que vir um fio, daqui para cá, e daqui para cá, certo, podia até fazer já uma automaçãozinha aqui, de sensor de movimento, né, eu ter feito lá em cima, já copiava com ele feito, já, aqui, 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 e aqui, pronto, já fica no esquemão, é, eles vão construir logo esse fio aqui para baixo, puxa aqui, aqui, está acabando o meu oxigênio, este é um momento de descanso, deixa ele descansar, aqui, onde eles dormem, ainda tem bastante oxigênio, só que aqui, já está começando, a ficar ralo demais, aí, beleza, dormidinha, de boa, e o vagalume ali, sempre tem que ficar um vagalume, para atrapalhar o sono da galera, ainda bem que esse aí não está, aí, conseguiu, zoou o sono ali do, quem é, é o Zupi, isso, pode construir o cabo aí, está acabando o meu oxigênio, construindo esse cabo, aí, eu volto para focar no banheiro, e aí, aqui do banheiro, eu preciso fazer, os filtros, né, eu já fiz a pesquisa da filtragem, acho que já, já, já fiz, da filtragem, e dos armazenamentos de líquido, beleza, comida saindo, tranquilo, deu uma acelerada aqui na, na construção aqui, porque eles estavam, aí, agora pode ser nove de novo, pronto, aí, eles estavam enrolando aqui, para vir construir o cabo, e está acabando o meu oxigênio aqui, já está, já está faltando oxigênio na área aqui da, então, melhor não, né, melhor não, deixa eu até abrir aqui, já para cá, e para cá, deixa eu até tirar aqui, que senão, eles vão fazer cagada, né, pronto, ó, minha terceira fiada de, de rango fruto, já está, está nascendo já, já nasceu, caramba, todos deram semente, aí sim, aí, voltou a produzir oxigênio, uf, como é que está o calor aqui, ah, está tranquilo ainda, 36 graus, temperatura corporal do duplicante, é, então galera, eu estou notando aqui, nós temos um probleminha, né, temos um probleminha, essa aqui é toda a água que eu tenho, e como eu estou produzindo barra de lama, acho que eu já posso parar a produção de barra de lama já, acho que já tem rango fruto suficiente para manter a galera, e mijou no chão, ah, ninguém está limpando o banheiro, pô, mas o, tinha alguém responsável aqui pela limpeza do banheiro, mijaram no chão, bem no refeitório, putz, tem até reação aqui, o Ribas aqui, está com, olha aí, não dá nem para acompanhar a câmera nele, eu, bom, eu vou dar mais uma segurada, esperar nascer essa outra aqui, de hangar, já está em 58%, é dois ciclos, quatro ciclos total, três ciclos total, mas o importante é isso aqui, toda hora vai estar saindo comida, é, acho que já dá para parar já, vou dar uma segurada, aí, beleza, para voltar as construções normais aqui, 11 mil calorias, 16 mil calorias, tem o suficiente já para todo mundo, para essa galera voltar a trabalhar, e aí eu preciso ir atrás de água, tem uma fumarola aqui, mas eu não vi mais nada de água disponível aqui em volta, esse bioma que tem em volta aqui, ele é quente, é um bioma de areia, então eu preciso atravessar ele, para ver o que tem em volta, o que é aqui? aqui é bioma de petróleo, aqui é bioma de petróleo, é, eu vou, eu tenho que entrar no vácuo, acho que aqui é um bom caminho, acho que isso aqui é um bom caminho, se eu entrar assim, vamos embora por aqui, e aqui eu coloco um bloquinho, opa, tem alguma coisa aqui para mim, vamos ver o que é, o que temos aqui, meia academia super fã, só isso, tranqueiras, atrás de tranqueiras, deixa eu pôr esse bloco aqui, para ele dar uma segurada, no airlock aqui, e aí depois eu só dou continuidade, bora, 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 aí, beleza, e agora, ai, droga, peraí, 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 cancela, cancela, senão vai cair aqui, aí, faz aqui para mim, por favor, e aí eu consigo entrar ali no, que nós temos aqui de bom, é, não, 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 negativo, hum, quebrou o cabo aqui do, tem que permitir a passagem aqui, deixa eu fazer a troca, de qualquer maneira, ia ter que fazer isso, né, da geração de energia aqui, deixa eu dar uma sub 10 aqui, porque não pode ficar desse jeito não, pô, alguém vai estourar o tímpano, bora, 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 o airlock vai aguentar mais quanto tempo ainda, esse airlock aqui, essa bolinha de água, alguém vai estressar, pronto, já posso trancar aqui de volta, liga o motor de arranque, alguém vem cá, alguém vem cá ligar o motor de arranque, boa, boa, aos pouquinhos vai ligando aqui, cada vez vai chegar mais, acho que deu, né, deu, pronto, pode desabilitar, beleza, voltou ao normal aqui, enquanto tiver 16 mil calorias aqui, tá mantendo, tá, então, de boa, e o Gabriel é chorão também, show, então o Ed e o Gabriel são chorão, já cai lá a água ali embaixo, as lágrimas do Gabriel, caindo, aí, beleza, agora eu posso entrar aqui, bora pra lá, preciso ver o que que tem, preciso encontrar outros biomas, preciso ver o que tem, nossa, tem um canal de magma bem aqui, e aí pro outro lado também, né, outro lado também, putz, pior que aqui tem, aqui não dá pra entrar porque é areia, aqui também não dá pra entrar porque é areia, o problema do bioma arenoso, aqui ó, seria por aqui ó, um ótimo caminho de entrada, tem a água já aqui ó, cancela isso aqui, dá pra entrar aqui ó, no vácuo, vem até aqui, aí 3, 3, e vai embora, isso aqui é essencial, tá, isso aqui é essencial, e a gente precisa encontrar urgentemente mais fontes de água, não importa a água que seja, precisa encontrar mais fontes, ai droga, entrou oxigênio poluído aqui por causa da água poluída, ah, vamos lá, seca, 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 pronto, beleza, vamos mudar aqui o esquema, parou, 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 parou mano, oxi, os caras não respeitam, até aqui, tem que fechar, essa área aqui né, droga mano, me esqueci completamente ali do, aqui eles não conseguem passar, beleza, 35 mil calorias, deu bom, deu bom, o hangarvore, deu bom, posso até pegar mais duplicantes, pra me ajudar, e tem um morb aqui, andando pra lá e pra cá, ah, maldito, caiu aqui o chão do super computador, deixa eu subir aqui logo, mesmo que a água seja quente, tá, ela é bem vinda, mesmo quente, cadê nosso responsável aqui pela, excavation, é o Ed, e aí Ed, já pode escavar, absalito, e já pode fazer a escavação, super dura, boa, porque aí ele já escava isso aqui, tudo pra nós, bom, pelo visto deu bom aqui, a comida, então, tranquilo, isso aí já é um alívio, gigantesco já, ó, tem alguém extravasando, ah, filha da mãe né, tinha que ser aí né, com certo, esse bloco não, filha da mãe, vou colocar um bloco permeável, o que que resolve, que ele não consegue mais quebrar, aí, pronto, e já isola aqui também, aí, boa, filha da mãe, ainda bem que a água volta lá pra baixo né, não tem tanto problema assim, pô, mas entrou de óxido de carbono aqui ainda, ah, não sabe mais fazer airlock não, desaprendeu, mano, olha o que esses duplicantes conseguem fazer, não era isso aqui, ah, meu Deus, põe um bloquinho aqui, cancela isso aqui, e abre aqui, certo, é impressionante, e o banheiro não sai né, aí, já pode secar aqui, vamos secar logo esse chão logo, que eles estão molhando o pé demais, onde tem mais pra secar aqui, cancela isso aqui, pode tirar esse bloco aqui, pode, abrir logo isso aqui ó, vai lá Ed, mostra como é que faz, que aí, essa água já junta com a outra água lá embaixo lá, só que eu vou precisar mudar essa entrada aqui né, pronto, dessa forma, tá bom, os alerta amarelo aqui ainda, qual que é o outro, ah não, cancela isso aqui, aí, boa, ué, Ed, resolveu trabalhar aí na área da energia, vamos lá, vamos focar no banheiro, pra gente finalizar esse episódio com o banheiro pronto, aqui ó, sub 9 aqui, certo, aqui eu vou trabalhar aqui com, os dois reservatórios, de água poluída né, a eletricidade tem que chegar até lá, então, eu coloco os reservatórios em cima e o filtro embaixo, é, pode ser, o filtrinho da água aqui então ó, aqui, é, entrada lá, a saída, é isso mano, aqui, aí eu vou unir esses dois canos, pra cá, certo, aí vai ter dois reservatórios ali em cima, um aqui e outro ali, e a saída dele, vem pra cá, na verdade, a saída dos dois né, vem pra cá, e a água, vem pra cá, passa direto, e vem pra cá, perfeito, com isso a gente tem nosso, sistema de banheiro, óbvio que disponível, 35 mil calorias, sinal que tá sobrando calorias já, barra de lama, não tá mais sendo necessário, eu preciso de pegar mais duplicantes, pra comer mais né, já que eu tô produzindo mais comida, do que o necessário, põe duplicante aí, mas ó a minha água aqui ó, esse é meu problema atual, esse é meu problema, eu preciso da água, pra produzir oxigênio, tá, a água básica, mano, ele continua escavando errado aqui, esse maldito, para, demônio, cancelando, e ele tá escavando, mano, não é possível um negócio desse, vamos ver o que que vem aqui de bom, mecânico, escavação super ultra, nossa senhora, 10 de ciência, mas é flatulento, estômago de ferro, eu preciso de mais mão de obra, mas um é anêmico, o outro é flatulento, só me sobraria o artista inexperiente, que vem com agricultura e medicamento, que é inútil, é mano, são duplicantes muito ruins pra mim, muito ruins, pode cancelar tudo, terminar esse banheiro nesse episódio, bora, foca aqui, aqui tá um, tá, porque quem faz esse serviço aqui, é os dois agricultor, tá, de fazer essa, essas tarefas aí, inclusive eu poderia até separar os dois já, é prioridade, é rotina, é, eu vou descer o Gabriel, aí ó, e aí sempre vai ter um agricultor, disponível pra trabalhar, aí ó, tá, mesmo tá na sub 1 ali, ele, faz o serviço dele, certo, as outras colheitas, não tem muita importância não, ó, já tão quase terminando aqui já, o Gabriel é nosso construtor, será que eu podia já dar mais uns pontos de construção pro Gabriel, será que ele, acha ruim, não acha não, pimba, e pimba, pronto, demolição, ele já era bom na construção, agora ele ficou gode, água, 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 eu preciso de água, socorro, eu preciso dar uma encaixadinha aqui no, nesse sistema aqui ó, assim, né, pra entrar um pouquinho de água e começar, começar a construção do banheiro, agora vai, bom, urânio eu já tenho, né, o minério de urânio já tá garantido, já tá aí no chão já, ô, aleluia, tá começando a sair o banheiro, mano, não é pra fazer isso aqui ó, parou, parou, chega, certo, chega, agora, eu espero que você tenha entendido, deixa eu trazer uma garrafinha, de água, cadê as garrafas de água, potável, essa aqui tem quanto, nossa, gramas, essa aqui ó, 85 gramas, move ela pra cá, subi 10 aqui, corre, corre, beleza, agora vamos esvaziar ela aqui, é você mesmo, Zupi, vai, beleza, agora eu entro por aqui, e agora sim, eu tenho um airlock, que eu vou conseguir entrar no vácuo, pra cá, depois de tudo isso, e esse aqui eu só parei, né, pra vocês trazer outra garrafinha pra cá, e fazer a mesma coisa, caramba, areia atrapalha demais, mano, atrapalha demais na exploração, nossa, vou ver essa outra, pra cá, subi 10, tá entrando calor aqui ó, tá vindo aqui por baixo, e duplicante fazendo bagunça, porque eu não consigo terminar a porcaria do, caiu na, seca, e tira aqui ó, esvazia, pronto, olha, olha, nesse ponto aqui ó, seria interessante as máscaras, né, mas eu ainda não fiz a pesquisa, eu vou pular a pesquisa aqui, pra máscara direto, que vai ser muito bom, já vou colocar a máscara direto aqui ó, na pesquisa, porque aí eu coloco, isso, nessa água não, não, que aí eu coloco um ponto de checagem de máscara aqui, e outro aqui embaixo, aqui ó, e já faço um bom biométrico, vão terminando o banheiro, tão fazendo ainda, tão, tão uma vontade de fazer esse banheiro aí, inacreditável, põe uma bomba aqui ó, e aí eu vou trazer pra cá, aí ó, no vácuo, putz, é bioma de petróleo, aqui embaixo é o que, hum, lagafruta, pior que os biomas de petróleo, é que tá tudo, caramba, não encontro água, não encontro água, terminou a pesquisa, vamos lá, estação, máscara, botar uns dois aqui ó, ponto de checagem, não vai, e aí entra aqui, não vai eletricidade né, esse aqui vai aqui, e eu preciso fazer a bancadinha pra construir, mesa de fabrication, pode pôr aqui, e puxa aqui, e a gente não vai ver o banheiro desse episódio, galera não tá muito afim não, deixa eu secar essa água poluída aqui, e aqui também, e o Eddie vai tentando chegar lá ó, devagarzinho ali, aí também tem oxigênio aqui ó, de boa, é a minha única, opa, achei aqui em cima, ah, é o, como é que é o nome dele, o eremita né, o ermitão, sei lá, temperatura aqui, 40 graus, é padrão né, essa temperatura aqui, um bioma de cobalto aqui, ó, tá misturado esse, que bioma é esse aqui, ferro e cobalto, isso aqui é um, sei lá que diabo é isso, hum, isso aqui, esse aqui eu conheço, se tem ranga árvore, esse bioma aqui, é um bioma de arenito, tem bioma de arenito nesse, deixa eu ver, é, floresta, tem, tem de arenito, ele considera arenito, esse de areia, é que é bioma diferente né, ei, peraí, não é vapor frio não Marcelo, agora que eu me toquei, eu achei que era vapor frio pô, parou, 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 cancela, 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 ai meu Deus do céu, cancela, vai, constrói, rápido, rápido, eu achei que era vapor frio pô, não li direito, você é doido, 500 graus pô, cadê, já fez a máscara, faz aqui uma máscara de cobre, faz aí, duas, subi 10, subi 10, isola, 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 vai meu filho, pronto, tá isolado, ufa, já fez as duas máscaras aí, fez uma, é bem rapidinho a produção das máscaras, é tranquilo, entrega, entrega, já deve tá chegando oxigênio já aqui né, isso, já tá até travado, e os banheiros, não vai sair né Marcelo, nesse episódio né, não vai, não vai, mano, a minha água tá periclitante, escolho o modelo, quanto mais duplicante eu pego, olha, um habilidoso aqui de pecuária, já de cara, isso aqui é bem interessante viu, pra comida, seria bem interessante pegar esse duplicante aqui, eu vou pegar, vai aumentar meu consumo de oxigênio, que já não tá baixo, mas eu vou pegar, já vem já com, podendo alaçar os bichos, eu já posso fazer um viveirinho já de mucura, e começar, a largar o braço na mucura, vou pegar, quem vai ser, é o Pedro, vagabundo, bem vindo Pedro, obrigado mano, por apoiar o canal, há tanto tempo já né, faz tempo já que o Pedro, é membro, é, beleza, então vamos colocar aqui, ainda um suprir, olha ele ainda gosta de suprir, caramba, o Pedro é polivalente, é flex né, o Pedro é flex, certo, aí beleza, e aí agora eu posso começar a pensar já, e fazer um criadorinho de mucura já viu, ou até mesmo os pips, mas a mucura acho que é melhor, fazer aqui ó, acho que a pesquisa tá parada, aqui eu já dou início, e depois eu vou mudando os locais, só que agora eu tenho nove duplicantes, e não tenho quarto suficiente pra eles, que beleza, fazer mais uma fiada de quarto aqui ó, é, como eu falei, a blueprint não copia né, o tipo, passa na mão depois, mas é preciso pelo menos mais uma cama né, nossa, os pips gostam mesmo de zoar o barraco aqui, ó, o banheiro tá saindo, devagar ele vai, vamos ver se eu consigo finalizar isso aqui, é virado pra lá, aí, copia as configurações, o banheiro tá saindo, na muralzinha ele tá saindo ó, tudo virado pro lado de lá, vai sair, vai sair, meu Deus do céu, essa água, e passou o dióxido de carbono pra cá né, não adiantou nada eu tentar fazer o airlock aqui, o que aconteceu, provavelmente, uma bolinha aqui de, de água poluída saiu aqui, empurrou a água pra cá, e aí eu perdi o meu airlock de novo, bom, de qualquer maneira, eu já vi que aqui é um bioma quente né, então não ia adiantar muita coisa aí pro lado de cá, a minha outra alternativa seria procurar algo aqui pra cima, provavelmente aqui tem água, porque se tem alga, tem água, então eu vou dar aquela subida aqui, e vamos dar continuidade pro lado de cá, coitado que não tá muito quente aqui né, é, não tá mesmo não, tá de boa, precisa de água, socorro, eu posso produzir um pouco de água poluída com limo, tem aqui mais um pouquinho de água poluída, que dá pra ir usando, tá bom, beleza, mas não tá bom não, o negócio aqui da água aqui, e eu já tô produzindo o que eu vou usar de oxigênio, ah, terminaram o banheiro, porra, colocar aqui, subir mais alto aqui na entrega da areia, construção, fecha aqui, porque tá entrando calor, tá fazendo os cabos, já tem água, tem água, pode dar um clears, aqui, e pronto, só falta esse cabo aqui ó, e aí já posso tirar esses banheiros daqui, aleluia, temos banheiro, beleza galera, é isso, finalizar o episódio por aqui, mano, busca desesperada por água, a gente se vê no próximo episódio, tá embaçado, valeu, falou, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri